Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, eu só quero pedir o seu apoio na loja, que eu nunca peço, tá ligado? Às vezes eu esqueço. Enfim, né, se você quiser, é claro, apoiar aqui o canal, Código Vagabito, ajuda muito a agradecer de coração, tá rapaziada? Mas enfim, pra começar, eu quero falar a respeito de algumas mudanças que tiveram na atualização, né? Eu já comentei as novidades, vazamentos e tudo, mas tiveram algumas mudanças importantes. Por exemplo, na gameplay. O Janzitz colocou nessa imagem tudo bonitinho, né, o resumo das mudanças dos itens do jogo. O Rift de Assalto ao Ghost teve um buff no dano, como a gente pode ver, aumentado em todas as raridades, multiplicador de dano de acerto na cabeça, né, o famoso Hatshot, aumentado de 1.5 para 1.65, ligeiro aumento na velocidade do projétil e recuo reduzido, ou seja, bem bufado. Buff também na SMG, Ripper, né, aumento na precisão geral com uma rajada limitada, um buffzinho leve, e teve nerf em vários outros itens, por exemplo, escudo balístico. Ligeira redução no dano necessário para desnortear jogadores com escudo balístico, e essa opção de equipamento muitas vezes era muito poderosa em comparação a outras, especialmente na construção zero. Nerf também no Rift de precisão ceifador. Ligeira redução na velocidade de bala e um aumento na queda de balas, já que era fácil demais acertar tiros com o ceifador e dava pouca margem para defesa ou contra-ataque. Nerf e círculo da tempestade. Velocidade revertida aos valores do capítulo 4. Esses números revertidos se encaixam melhor ao ritmo atual no Battle Royale, e também na corrida. Esses dois aqui não são itens em si, mas são, digamos que, importantíssimos na gameplay, tá ligado? A disparada realmente é uma coisa que todo mundo usa direto na partida. Olha só, ela foi reduzida em 20% a velocidade e tempo de recarga de energia aumentado em 1 segundo. Esses são os mesmos valores também do capítulo 4, e foram revertidos para se encaixar ao ritmo atual do Battle Royale. Isso é de acordo com a Epic Games, tá? Ou seja, eles voltaram atrás na questão do círculo da tempestade, a velocidade e tudo mais, e também na disparada, certo? Isso mostra que a Epic Games deu uma certa rateada na movimentação. A gente sabe que no capítulo 5 teve uma grande mudança na movimentação, e obviamente a tempestade tem a ver com isso, porque ela também tem relação com se movimentar no mapa e tudo, então a movimentação do personagem tem uma certa ligação com essa mudança no círculo da tempestade também, tá ligado? E agora, voltando atrás, na disparada pelo menos, isso mostra que a Epic errou até mesmo na visão dela, porque é muito difícil a Epic Games voltar atrás. Eu não tô falando aqui que a movimentação no geral voltou atrás, tá? Tô falando só na questão de disparada. Ainda assim, a movimentação, a animação tá diferente, a velocidade ainda assim tá um pouquinho diferente, mas como a Epic voltou à velocidade da disparada, ela pode voltar tudo atrás, certo? Eu não sei, eu acho bem difícil que isso aconteça, a Epic Games nunca voltou atrás de uma mudança tão importante no jogo, a gente sabe que o feedback da galera não foi muito positivo com relação a essa movimentação, né? A animação a galera ainda tá criticando bastante, mas enfim, a Epic sempre fazendo mudança, isso é um pouco estranho, geralmente eles deixam, né? Agora toda atualização tá mudando a movimentação, isso mostra que eles mesmo acho que erraram um pouco nisso, né? Mas enfim, vamos aguardar se na próxima atualização, claro, tiver outra mudança com relação a isso, e eu vou tá atualizando vocês aqui no canal também. E agora falando uma parada muito importante pro pessoal que gosta de upar níveis, né? Utilizando métodos aí diferenciados, como por exemplo o modo Lego, né? Ficar no modo Lego, ficar agora, isso não será mais possível basicamente. O Janzitz falou, ó, Fiquem ligados grindadores. Com a chegada dessa atualização 28.10, um sistema anti-AFK foi introduzido no modo Lego. Jogadores que permanecerem inativos no mundo apenas para ganhar XP por tempo de jogo serão expulsos da partida após um determinado período. Então tá aí, né? Um aviso bem importante. Eu sei que tem muita gente que usa o modo Lego, não só o Lego, como também os outros modos que chegaram aqui no capítulo 5, pra ganhar XP, mas o Lego era o mais utilizado com certeza. Eu não tenho dúvidas que vai baixar agora o número de players do modo Lego, porque eu sei que muita gente fazia isso, né? Mas enfim, é claro que o modo Lego é bem jogado igual ainda, mas é muito estranha essa atitude da Epic Games na minha opinião, tá ligado? Parece que eles estão fazendo isso com o intuito de ganhar mais dinheiro no final das contas, porque isso não atrapalha ninguém você ficando lá e ficar, tá ligado? Agora, tirando esse benefício aos jogadores que gostam de upar assim, a galera vai ter que ficar fazendo missão ou às vezes comprando coisa na loja. Eu não vejo outro motivo pra Epic fazer uma mudança dessa se não seja fazer o pessoal, sei lá, gastar dinheiro de algum jeito no jogo, certo? Porque, sei lá, pra mim não prejudicava ninguém, não é um hack que a galera tá fazendo, não é um bug, tá ligado? Aí eu já falei sobre muitos bugs XP, isso sim, né, Epic Games acaba corrigindo, acaba punindo jogadores, porque de fato, né, tá nas regras que não pode abusar de glitz e tudo mais, mas o modo Lego não é proibido, eu não sei por que tirar esse benefício, né? A gente sabe que tinha também no modo criativo ali e tudo mais. Enfim, já comenta a sua opinião, claro que a galera que upa de vários jeitos diferentes, só vai não poder mais fazer no modo Lego, mas tem muitos outros jeitos que o pessoal usa pra upa e tudo mais, então eu não acho que a Epic Games vai sair ganhando fazendo essa mudança, né? Enfim, né, queria compartilhar isso aqui com você também, né, uma mudança importante aí. E já que eu tô aqui no assunto desses modos, o modo festival vai introduzir algumas músicas pagas de lobby, e agora elas vão ficar gratuitas, vamos dizer assim, e o pessoal que comprou as músicas no passado vai ganhar reembolso, certo? Como, por exemplo, a música no Corre. Essa música já tinha sido vendida na loja um tempo atrás, e agora ela ficou disponível no festival, ou seja, quem comprou vai estar recebendo o valor dos V-Bucks de volta, que serão 200 V-Bucks. E com certeza isso não vai parar por aqui, tá? Eu acho que mais músicas do lobby vão acabar entrando nesse modo e reembolsando, né, Epic Games reembolsando essa galera. Ainda bem que Epic Games ultimamente vamos ter que parabenizar que nesse sentido de reembolso ela tá mandando muito bem, né, uma vez tinha muito mais problema quanto a isso, mas reembolso de V-Bucks ultimamente acho que não tá tendo problema, essa galera tá recebendo o que merece, porque de fato, né, você comprou o item no passado, ele fica de graça, você tem que ganhar o reembolso, tá ligado? Mas enfim, né, tá aí o aviso, se você tem essa música ou conhece alguém, vai estar recebendo o reembolso e claro, né, mais pra frente, acho que mais músicas vão acabar chegando, isso pode acontecer de novo. E pra finalizar, só quero falar a respeito dessa skin, a Lia, que ela tinha sido vazada há muito tempo atrás, eu até cheguei a já falar sobre ela, que deu uma certa polêmica, que ela não foi lançada por conta do criador da Concept, né, envolvendo crime, né, pedofilia e tudo mais, e essa skin, ela foi definitivamente excluída dos arquivos nessa última atualização. Ela ainda estava nos arquivos, tá ligado? Eu não sei pra que que ela ia ser lançada, ela tinha sido vazada na época, ali perto, né, do mês LGBT do Fortnite e tudo mais, e a gente pode ver que o tema dela é esse, então talvez era pra ser uma skin gratuita, não sei, nem mesmo se fosse de loja, sendo vendida por V-Bucks, uma skin muito bonita, na minha opinião, uma pena, que deu essa treta toda, né, com o criador, e ela de fato agora, né, foi retirada dos arquivos, eu já tinha avisado na época que ela não ia chegar, e agora, né, confirmando 100% a própria Epic, já tirou aí dos arquivos do Fortnite, uma pena, né, na minha opinião, bem bonita essa personagem. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande ir pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades importantes, né, aquele seu amigo que gosta bastante de upar no modo Lego, ficando paradinho, que agora tem um sistema anti-FK, será que a Epic Games vai começar a implementar agora, digamos que, soluções pro pessoal não conseguir mais XP fácil assim, dessa forma? Eu acho que não, né, porque a galera sempre acaba descobrindo um novo jeito de ganhar XP e tudo mais, e o modo Lego não era nada ilegal, né, o pessoal só ficava lá paradinho, não sei porque a Epic Games foi tirar isso, acho que só pra chatear uma galera aí, mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!